A oxigenação hiperbárica utilizada há muitos anos para tratamentos de feridas causadas por diabetes e também por acidentes pode ser um grande aliado no tratamento de pacientes que passaram muito tempo na mesma posição em virtude da Covid-19. Em Erechim é possível tratar esses traumas com a oxigenação. Acompanhe. A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro, 100%, enquanto é submetido a uma pressão duas a três vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara hiperbárica. Ela provoca um espetacular aumento na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ao ar ao nível do mar. A oxigenoterapia hiperbárica é usada no tratamento de feridas, essa é a maneira com que as pessoas mais conhecem, mas a gente tem utilizado muito a oxigenoterapia hiperbárica dentro das indicações reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, dentre elas algumas complicações pós-operatórias, dificuldades de cicatrização pós-operatória, são indicações importantes, pacientes que fazem procedimentos cirúrgicos eletivos ou estéticos ou não estéticos e que não apresentam uma cicatrização adequada. Esses pacientes têm indicação de hiperbárica. Os pacientes também que sofrem acidentes, quer seja um acidente de carro, de moto ou um acidente de trabalho com dificuldade de cicatrização ou com uma lesão significativa, também são pacientes com indicação de hiperbárica. Normalmente o tratamento é indicado para feridas de difícil cicatrização. Nós temos pacientes com infecções de difícil tratamento. Um exemplo é a osteomielite, que é a infecção no osso. É uma situação também onde a hiperbárica tem melhorado. E tem uma situação que é uma ferida que não se enxerga, que são as lesões por radioterapia, a gente chama de lesões actínicas. São lesões através da radioterapia, o paciente faz radioterapia por um câncer, na mulher normalmente colo de útero, no homem normalmente próstata e outras lesões também, e acaba lesionando com a radioterapia a bexiga ou intestino. E isso, na verdade, dentro do tratamento, a gente até já é esperado que aconteça, em um grau menor ou maior. E alguns pacientes apresentam muitos sintomas. E a hiperbárica, quando bem indicada, na hora correta e o número de sessões adequado, devolve a qualidade de vida desses pacientes e consegue trazer para esses pacientes uma melhora clínica bem significativa. A oxigenoterapia hiperbárica é indicada para pacientes com lesões graves, como por exemplo, de difícil cicatrização. Pacientes que tiveram covid-19 e precisaram ficar muito tempo em uma mesma posição, podem ser tratados com a oxigenação e obter excelentes resultados. Nós temos, nas nossas clínicas, diversos pacientes tratados por essa indicação. São pacientes que ficaram muito tempo entubados na UTI, como você falou, na mesma posição. Alguns pacientes, pelo peso, outros pela instabilidade que ele ficou na UTI, acabam, pela desnutrição também, pela alimentação daquele período, acabam desenvolvendo úlceras feridas nas costas, nos tornozelos, às vezes na cabeça, nos cotovelos, mas principalmente nas costas, né? Na região próxima ao bumbum e tal, no cóccix, assim, na região sacral e nos calcanhares também acontece muito. E esses pacientes apresentam, até pelo quadro arrastado, depois de ser recuperado covid, uma dificuldade de cicatrização. E essa dificuldade de cicatrização, ela se dá por diversos fatores. E um deles é pela dificuldade de circulação local e de chegada de oxigênio e nutrientes. Então, tudo isso tem que ser corrigido. A importância de uma equipe multidisciplinar auxilia o paciente a recuperar o equilíbrio da pele e cicatrizar as suas feridas com maior brevidade e fácil cicatrização. Juntamente com o cirurgião plástico para fazer a rotação de retalho, juntamente com a equipe de curativos para cuidar adequadamente, juntamente até com a dedicação do paciente e a hiperbárica associada, nós conseguimos otimizar o resultado, tendo um resultado melhor na cicatrização e encurtar o período de recuperação desse paciente. Mesmo porque esses pacientes normalmente precisam de fisioterapia após tratamento covid, para recuperar força muscular, recuperar mobilidade. E quanto mais você abrevia o tratamento dessas lesões, antes eles vão para fisioterapia e antes eles recuperam a sua qualidade de vida e a sua rotina de vida, quer seja ela familiar e social, quer seja ela do trabalho também. Para pacientes que procuram um atendimento personalizado com tecnologia de ponta, tem a possibilidade de tratar suas lesões em clínicas hiperbáricas. Em Erechim, o serviço é disponibilizado no Centro Hospitalar Santa Mônica. Tchau, tchau.